Seguindo ainda com notícias do centro-oeste do estado, trazemos uma notícia muito triste. Uma bebê de um ano morreu após se afogar em um balde com água na varanda de casa na cidade de Pedra do Indaiá, aqui no centro-oeste do estado. Policiais e militares compareceram ao hospital municipal, onde havia dado a entrada a bebê já sem vida. No local, o pai da bebê, de 34 anos, contou aos militares que estava descansando no quarto da casa e deixou a menina e o irmão dela, de 5 anos, brincando na residência. O pai contou que, em um determinado momento, o menino informou ao pai que não sabia onde estava a bebê. Imediatamente, o pai começou a procurar a filha e a encontrou dentro de um balde com água, debaixo da pia de roupa, na varanda da residência, e de imediato a criança foi levada ao hospital, mas, de acordo com o médico plantonista, ela chegou no local sem vida.